Fala galera do canal, beleza? Assis Silva, domador de cavalo Davi Maquero E vamos para mais um vídeo Galerinha O vídeo de hoje Tá top, ó Qual o melhor vernífico Para o seu Ovelha Qual o melhor vernífico para a sua ovelha Você vai estar aprendendo isso Aqui, agora Neste vídeo, beleza? Então Não saia daí Continue assistindo Que vamos estar mostrando para vocês Aí também Um suplemento muito bom Para seus animais, seus carneiros Abrir o apetito, beleza? Oi? Davi mandou mostrar ele E aí Davi? Vamos embora? Vamos embora Vamos embora Um abração minha galera Um abração aí para a galera toda Tamo junto, hein? Ó Deixa eu virar aqui a câmera galera Para mostrar aqui para vocês O melhor Não, você não está entendendo É o melhor É... É... Vernífico Para ovelha Beleza? Deixa eu estar virando a câmera aqui Para estar mostrando para vocês Qual é o remédio E mostrando a vocês Como se aplica Valeu? Ó, galerinha Você não está entendendo não A diferença Desse remédio aqui Ó, tem vários fabricantes Ó, eu não estou ganhando nada Para fazer isso aqui não, tá? Tem vários fabricantes Mas esse Repicol Ele vem batendo o recorde aí Melhor É... Remédio de verme Para os seus carneiros Beleza? Galera Vamos estar fazendo... Oferecendo agora para os carneiros Mas antes disso Eu quero mostrar para vocês o seguinte Ó Vamos estar aplicando também aqui galera O VitaDE Para abrir apetite Nos carneiros E o Roboforte também Beleza? Muito importante Agora deixa eu mostrar para vocês galera Deixa eu mostrar Mostra aqui Mostra aqui Ó Galera Essa separação Que eu fiz aqui ó É para as ovelhinhas Os novinhos entrar E comer o capimzinho dele Diferente Ó Já comeram ali o capim O capimzinho A raçãozinha galera Eu deixo um pouquinho ali para eles Um alguinha Tá? Então Fica o negócio diferenciado Aí quando eles querem Ele vai lá Entra aqui Que a grande não entra Os animal grande não entra Entra aqui E vai lá e come O seu alimento ali Principalmente ali A ração à vontade Tá? Deixei ali um salzinho mineral Também no coxo Ó Como a gente bota aqui galera Só não está vendo né Você pode Você pode dar uma estrela Não daqui está bom Mas a galera sabe que é sal Você pode É Fazer aí também ó Amarrar um coxinho ó Para botar um salzinho Vai comer à vontade Beleza? Vamos seguir agora com A gente ver no filgano aqui Os animais galera Ó o capimzinho ali à vontade Né Davi? Davi Pode pegar um Pega logo o pequeno Galerinha Galerinha Vou botar aqui 1ml do robô forte Para os pequenos 1ml do robô forte Para os pequenos Segura Davi Davi está segurando aí ó Galera no músculo tá A brinca aqui ó Dá um zoom Aqui galera olha Dá para o pancinha dele Na bunda Na bundinha Na bundinha dela Davi É Segura Davi ainda Ó galera Agora vamos botar aqui 2ml Do vernífico oral tá Na boca agora Na boquinha dele Segura Davi 1 2 3 2 2ml Vamos continuando assim tá O novinho Você pode dar aí A ele 1ml do robô forte E Os adultos Pode dar 2 3 Pode soltar Davi Pode soltar Pode soltar Pode ir Vamos pegar mais uma Davi Bora Davi Bora 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 Tá Pega 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 Aaaah segura ali o peito para lá da vida segura assim deixa eu copiar aqui que mais peitinho entendeu é a feime ó duas ml no vernífico segura ali 2 ml galera ali é para pegar esse não foi nada entendeu roubo forte 1 ml do mesmo jeito né Davi vira a poupança dela Davi segura Davi segura Davi opa meu filho isso aqui é para não morrer não é titio é devagar aí né Vian pode soltar pode soltar ai ta morrendo vamos lá galera agora a gente vai pegar os grandes que tu já pega aqui a gente vai estar mostrando para vocês beleza fica ai continue ai olha 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 que alegria pode dar uma pauzinha ta pega Davi ta pega ta segura ta olha galera 2 ml 2 ml 2 ml bravinho viu ai gente ta segura Davi ta segura vamos lá para cá eita só cowboy vai só calvão não sou parceiro tem ml oral vernífico ehehehe ta segura Davi olha galera 2 ml do VITADE refira daqui da boca 2 ml do VITADE no músculo ta pessoal tá minha filha ehehehe sou forte mas ele é só fraco um pouquinho ai galera robô forte aqui ó 2 ml ta calma abre apetito ta galera ui ela ta pra mim ai me de Deus tá 2 ml do robô forte no músculo uiii ta ta dando caminhada ta dando caminhada ta igual o rodão ali ó e o rodão ta bem Titeu é isso ai galera pode fazer assim que vai dar certo ai no seu rebanho beleza ó pode soltar aqui deixa eu mandar um abração aqui especial para meu amigo ele que vem representando ai o Pernambuco deixa eu ver aqui é meu amigo Lucinildo ele que vem representando ai a cidade de Pesqueira aquele abração ai meu amigo Lucinildo tamo junto meu irmão é nóis vô 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 Não, não, não. 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 Não, não.